És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivos, que pareceres contínuos. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais loucos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo, no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 quando o tempo for o início. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganha um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalho benefícios. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo.